Afinal de contas, por que o PES 2013 é considerado por todos o melhor jogo de futebol até hoje? Hoje eu vou te explicar os motivos para isso. Afinal de contas, por que o PES 2013 é o melhor jogo de todos os tempos de futebol? Todo mundo concorda com isso e hoje eu vou tentar te explicar um porquê disso. Se você já jogou, você deve concordar comigo. Se você nunca jogou, você vai entender um pouco por que era o melhor jogo de todos os tempos de futebol. Nunca nenhum jogo chegou tão perto de ser tão bom quanto aquele. Então se liga só. Bom, rapaziada, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu quero falar para vocês o porquê do PES 2013. É um jogo tão maravilhoso que todo mundo... Em 2023, todo mundo fala até hoje após 10 anos por que é o jogo mais comentado nas comunidades de FIFA e PES. E é padrão para todos. Realmente foi um jogo que desvirtuou e vocês vão entender o porquê hoje. Mas antes, eu peço para você uma coisa. Se inscrever aqui e já deixar o seu joinha. Se inscreve, deixa o seu like e comenta na sua opinião por que o PES 2013 é o melhor jogo de todos. Se você não acha, deixa nos comentários também. Vamos interagir aí, mano. Mas eu tenho certeza que geral vai curtir, mano. Mano, eu queria que todos pudessem jogar, mano. Eu ainda tenho muito desejo de jogar. Vou tentar montar um PS3 daqui para o final do ano. Vou comprar um PS3 para eu poder jogar, mano. Porque esse jogo marcou minha vida e minha infância, mano. Tenho muita vontade, meus amigos, também. Então, vou falar um pouquinho para vocês por que esse jogo foi muito bom. Vocês vão entender agora. Vamos para o vídeo. Um dos grandes motivos para o PES 2013 ser aclamado por todos até hoje era a questão do licenciamento. Pelos brasileiros, de fato, era muito aclamado. Por conta do brasileirão ser totalmente licenciado. Outras ligas, como a liga inglesa, já não era porque a FIFA já teria os direitos dentro de times. Mas a restante das liga, todos, mano. Todas eram licenciadas. Era muito bom de se jogar e aproveitar o game. A liga brasileira tinha somente a Série A, mas era completamente licenciada dos 20 times, jogadores, novo, tudo, mano. Tudo isso era muito bacana de se jogar e ter no game. Para nós brasileiros, era algo muito legal de se começar só a Master League ou rumo ao Estrelato no time que você gosta. E ter jogadores atualizados. No ano, onde tínhamos Ronaldinho, Neymar no Campeonato Brasileiro, grandes craques, que deixavam o game ainda mais atrativo para nós que sempre jogávamos na maioria das vezes com o time brasileiro. Times da Série B, que recentemente tinham subido, sempre eram atualizados. Isso deixava o game muito legal. Na época, eu não tenho certeza se tinha ou não Option File. Mas eu nunca nem me preocupei com isso porque o game era tão bom, cara, que, cara, eu nunca pensei em atualizar. Hoje, sem Option File, muita gente não consegue jogar o PES, o Wii Fútbol, né? Mas antigamente, isso não era necessário porque, cara, o que tinha nesse jogo já bastava demais. Além dos times, muitas coisas eram licenciadas no game também. Fáciles, entre outras coisas. Mas as competições também. A Libertadores era muito bacana de se jogar com o time brasileiro, porque a Libertadores era completamente licenciada pela Konami. Além disso, a Champions League também era licenciada com muitas coisas bacanas no game. A trilha sonora da Libertadores, tá? Da Champions, tudo isso tinha no game, rapaziada. Sim, tínhamos tudo isso no jogo da Konami. Dá pra acreditar nisso? Outra grande coisa que tinha no PES 2003 que me ganhava, acho que eu ganhava a todos, era a gameplay do jogo. O jogo tinha uma gameplay sensacional e, de lá pra cá, eu não conheço um jogo que tenha chegado perto de alguma gameplay desse jogo fundamental. A Konami em si passou longe de acertar depois desse game e, até hoje, ninguém entende porque eles quiseram mudar, o que era algo tão bom e legal, mano. Vejam que tinha o Real Madrid, Barcelona, tudo licenciado. Era muito bacana também você jogar Barcelona e Real Madrid, cara. Era muito da hora mesmo. Era um jogo muito leve, tantos para dribles, Neymar, meu Deus do céu, era muito liso na época do Santos. E entre outros jogadores também. Era muito legal você começarmos um estrelato com o seu jogador. Era um gameplay muito bacana. A câmera também era algo muito legal nesse jogo, mano. Muito, muito mesmo. Era algo que deixava o jogo bem dinâmico, bem legal. Várias câmeras, táticas, dribles, mano. Nossa, nem se fala. Era muito, muito, muito bacana mesmo. Um jogo da Konami hoje não chega perto. O E-Face ou o E-Football, mano, depois do 3, nenhum chegou perto. Era uma dinâmica muito legal, ó. A dinâmica do chute eu gostava muito. Tanto colocado, tanto de perto. Com as câmeras ficavam uma animação muito bacana. Vejam aí que na kart 5 está passando dribles, dividida, botes, tudo era muito legal, mano. Hoje, antigamente, não tinha tantos detalhes de detalhistas, mas, cara, a gente conseguia se divertir muito mais do que com esses gráficos, tudo que tem, mano. Naquela época, tinha esses esquemas aí, servir de toque, de passo, de passar, coisa que eles colocam nos jogos hoje em dia como se fossem novidades, mas, cara, isso tudo já havia no game antes. Muita coisa que tinha no game não se encontra nos jogos de hoje em dia. E ninguém entende o porquê tiraram e não adaptam de novo pra essa nova geração. Eu acho muito difícil daqui a uns anos, é uma gameplay, me satisfazer igual a essa. Pés, eu já não consigo mais ter tanta expectativa com a Konami. E o FIFA é outro jogo, não tem como se comparar. Os estádios também tinham uma mecânica legal, era uma vibração legal. No ano que foi adicionada, em 2013, a Vila Belmiro, foi muito bacana de ver o estádio. Depois de lá, teve atualizações que ficaram melhores. Mas esse ano, nesse mesmo ano, em 2013, foi muito bacana de se jogar com os times brasileiros e com seus estados licenciados. Outra coisa muito bacana nesse game era a Master League e Rumo ao Estrelato. Sim, eram dois tops que, cara, me ganhava. Era muito bacana você poder jogar seu Rumo ao Estrelato e ter sua empresária ali trazendo propostas, tendo uma dinâmica. A gente também havia na Master League você com o seu auxiliar no escritório, conversando, debatendo sobre estratégias, dicas. Mas ele chegava com uma lousa tática para te mostrar tudo o que você poderia fazer. Estilo de jogar contra um certo adversário e tal coisa, onde você precisava contratar. Tinha tudo isso em uma Master League, cara. E hoje a gente vê um bagulho cru, sem nada, mano. A Konami decepcionou demais de lá pra cá. Era por isso que todo mundo amava esse game. Na Master League, inclusive, você podia fazer contratações de jogadores, mano. Era muito bacana, galera. O menu também me chamava a atenção nesse jogo. Era muito limpo, liso e bacana de se jogar. A Master League no PES 2013 também ganhava muito por conta do licenciamento. Todo mundo sabe que isso conta bastante para você poder ter uma experiência melhor com o jogo. Além disso, na Master League você poderia comprar equipamentos para melhorar seu time. Tanto na Master League quanto no Mestrelato você poderia contratar equipamentos médicos. Você poderia investir em médico, cara. Departamento médico do seu time. Era algo que hoje era obrigatório até e a gente não vê isso. Hoje a gente vê tudo a mesma coisa. A gente sempre joga e faz a mesma coisa. Era possível criar estádios também, muitas coisas de selecionar. Cara, que saudades do PES 2013. A Master League era o melhor modo, na minha opinião, entre o Rumo Estrelato e a Master League. Era o melhor modo. Era a Master League. E para encerrarmos o vídeo, vamos falar um pouco sobre o Rumo Estrelato. O games mais jogados, cara. Era muito bacana você pegar seu jogador de um time mais fraco. Depois vir para um time mais forte e tentar levar esse equipe ao topo do futebol, mano. Muitas pessoas jogavam de atacante, mas eu pelo menos gostaria de jogar de meio campo. Era muito legal você poder dar a dinâmica do jogo. De muitas formas. Você poderia fazer tudo o que quisessem de campo. Era muito bacana você jogar. Sua mobilidade do jogador e da equipe deixava muito legal. Muitas pessoas jogavam esse modo no jogo. Hoje em dia é um modo muito raro de se jogar. Porque ficou chato e sem nenhuma novidade. Naquela época, como eu disse, tinha mais coisas do que hoje em dia. Naquela época você poderia investir em departamento de futebol. Comprar chuteira, essas coisas. E equipamentos para treino. Essas coisas você teria que comprar para sempre evoluir seu jogador. Tanto fisicamente, quanto treinando, tudo. E equipamentos de treinamento, inclusive, tudo era incluso para você melhorar o seu jogador. Tudo que você pudesse comprar contava equipamentos mais baratos até o caro para a evolução do seu jogador. Conforme você fosse jogando, melhorando, ganhando coisas, seu jogador ganha mais dinheiro para poder investir mais em outras coisas. Não tinha tudo que tem no FIFA. Por exemplo, comprar carro casa, essas coisas. Mas tinha coisas muito bacanas no game. E para encerrar o vídeo, eu só queria deixar aqui uma menção. Cara, PES 2013 é o melhor game que teve. E eu quero sua opinião nos comentários. O que você achou sobre o vídeo. O áudio não ficou das melhores qualidades. Não gravei em casa e meu microfone está um pouco ruim. Então me perguntei por isso. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas sobre o PES 2013 que tinha. Que torçamos para que um dia tenha um game igual ou semelhante a esse. Eu acho muito difícil. Diga nos comentários se você já jogou ou não. E se você ficou com vontade de jogar ou conhecer o game. É muito legal. E cara, se você tem um PC, recomendo baixar. Se não, não é o meu caso. Vamos ter que correr atrás de um videogame mais antigo para poder jogar. Voltar algumas gerações para podermos nos divertir com esse game muito bacana. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva. Deixa a sua opinião aí. Se é novo, seja bem-vindo e comenta aí para eu saber. Se você é novo e se já jogou PES ou não. Comenta aí, deixa o seu comentário, seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.